A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Conforme informações da Brigada Militar, dois caminhões, sendo um da Prefeitura de Itapes, acabaram colidindo na ERS 715, quilômetro 2, no acesso à Sentinela do Sul. Conforme os policiais, o acidente ocorreu após o condutor de um caminhão Mercedes-Benz de placas IFX 7816, de cor verde, erraram uma manobra e colidiram contra o caminhão da Prefeitura, forte cargo que estava carregado com o saibro. Com a colisão, o caminhão da Prefeitura de Itapes foi arrastado, parando após alguns metros. Conforme informações de populares, o veículo estava sendo testado por um potencial comprador do município de Turo Sul. Felizmente, ninguém ficou ferido, sendo registrados grandes danos materiais.